Educação na Saúde 9.1 As diretrizes para o trabalho na educação na saúde são Avançar na implementação da Política Nacional de Educação Permanente por meio da compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades. 10.1 Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas. 11.1 Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação permanente. 12.1 Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação, assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo. 13.1 Buscar a revisão da normatização vigente, que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, contemplando a consequente e efetiva descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da educação permanente para o trabalho no SUS. 14.1 Centrar o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequentes alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades sociais em saúde. 15.1 Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde, para atender às necessidades do SUS, deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social, e podem contemplar ações no campo da formação e do trabalho. B. Responsabilidade sanitária. Este capítulo define as responsabilidades sanitárias e atribuições do município, do Distrito Federal, do Estado e da União. A gestão do Sistema Único de Saúde é construída de forma solidária e cooperada, com apoio mútuo através de compromissos assumidos nas comissões intergestores Bipartite, CIB e Tripartite, CIT. Algumas responsabilidades atribuídas aos municípios devem ser assumidas por todos os municípios. As outras responsabilidades serão atribuídas de acordo com o pactuado e barra ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal. No que se refere às responsabilidades atribuídas aos Estados, devem ser assumidas por todos eles. Com relação à gestão dos prestadores de serviço fica mantida, a normatização estabelecida na NOASUS 1 de 2002. As referências na NOASUS 1 de 2002 às condições de gestão de estados e municípios ficam substituídas pelas situações pactuadas no respectivo termo de compromisso de gestão.